Salve galera, vou estar mostrando pra vocês aqui o moto da minha moto que eu pintei e deixa seu like aí e se inscreve no canal se você gostou, curte e compartilha eu vou estar mostrando aqui pra vocês qualquer sugestão, só comentar aí, se inscreve no nosso canal, virar aqui a câmera que eu vou mostrar pra vocês aqui ó, aqui ó, a parte do cabeçote já tem uns dias que eu pintei, mas aí eu pintei esse nomezinho aqui ó, de preto aí como ficou, fica até da horinha, aqui ó, cabeçote já tem uns dias que eu pintei, ficou bem pintadinho, se gostou aí curte, comenta e compartilha e deixa seu like aqui o nome, ó como é que ficou, bonitinho, meio pintadinho, qualquer coisa só pergunta aí nos comentários, vou mostrar o outro lado aqui pra vocês verem aqui ó, essa parte de cima aqui já tem uns dias, uns dias que eu pintei já, por isso que tá meio zoado já, assim já tá bom dar outra mão, aqui ó, ó o nome aí ó, como ficou, beleza? Gostou, curte e compartilha, valeu!